gente, ó, tava sumida, né? só disse, ó, vou ó, peraí, calma tô nervosa ainda eu tô hoje aqui com essa maravilha oi, gente o projeto o quê, amiga? o projeto método 4 fase, vamos deixar ela mudar o corpo dela em 5 semanas vamos ver se ela vai fazer esse milagre vamos embora não, ela pode ir lá, eu quero apostar olha, olha quem veio olha, olha quem veio aí, estamos aqui com ela na emagrecente que piedade, tá, gente? agenda também, vem fazer avaliação, fazer esse tratamento junto com ela vou começar meu tratamento agora pra ficar tudo, tudo, vamos, aqui temos tudo, tá? vamos fazer tudo em você tudo que você pode imaginar, de cor pro rosto você encontrou o melhor lugar, meu amor completíssimo ó, ótimo vê pra isso, ó, ela já tá fazendo aqui ela tá dizendo que é boa mesmo a cerveja, minha gente vamos ver, pelo menos eu paro de tomar a minha cerveja, né? e começo a beber essa agora vou provar, ela vai abrir pra me provar não engorda não engorda eu chamei ela pra provar, pra ver se realmente quer amar vamos provar saúde minha gente olha o que ela tá dizendo aqui que vai me dar uma caixa uma caixa dessa cerveja, tome logo a partir de agora ela deu início, tá, gente? eu também, eu falo com ela mas eu só consigo essa dieta porque pode beber, minha gente porque ninguém merece ó, com quantos dias? primeiro sete dias agora você vai iniciar a semana detox a primeira fase fase um aí você vai passar sete dias na fase um que é a desintoxicação a gente vai desintoxicar seu corpo maravilhoso vai comer bem, meu amor vamos embora vamos embora vamos, eu tô mais ansiosa e agora com ela já tá com a dieta, né, bem? tudo certo agora é só vamos focar vamos focar vamos ver semana que vem daqui a sete dias com quantos quilos você vai tá vamos fazer tudo direitinho liberou a cerveja já tá ó, já liberou minha cervejinha é não pode uma caixa mas liberamos então aguarda a gente que a gente vai mostrar tudo é um prazer vai ser uma honra pra gente cuidar dela vou mostrar tudo pra vocês pronto, falou o que ela gosta falou em cerveja olha pra isso eu disse logo amiga tem um problema com a cerveja sim aí ela respondeu calma pega ali no frigobar por favor ó, pega mas Nisse tu não acorda Nisse olha pra gente olha pra gente aqui a gente vem fazer um tratamento pra emagrecer aí já tem a a cerveja olha e é da grande não é agora já saiu da manta já estão aqui vibrando na plataforma vibratória sabia que essa plataforma equivale a 45 minutos de exercício intenso é como se você estivesse fazendo exercício 45 minutos de cardio eu vou mostrar o que é isso e aí dá pra gente a gente eu vou mostrar o que é isso Quero tanto pra eu conhecer a emagrecente, que hoje eu iniciei meu projeto com essa maravilhosa agora. Ó, como é, liga aí. Desafio, método 4 fases. Ela vai eliminar até 10% do peso dela em 5 semanas garantido. E quem adivinhar vai ter brinde. Quantos quilos? Gostosa! Parem de falar que eu tô tentando, viu? Tô tentando, tô tentando. Não sei até quando, mas tô tentando. Então, eu vou contar vocês. Vocês também tão nessa moda de assistir filme de Natal? Acho que eu já assisti 4, minha gente. 4 filmes de Natal. Tô assistindo outro. Minha pomadinha. Tô comendo. Tchau. 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 Tchau.